O 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 O! Alô, hisolo Sergio Pando! Tamos aí viu, e lembrando que Curituba é o palco, tchau gado! Amanhã uma grande posta, entre a vaca cutia do nosso amigo Pepeta do gado, e a vaca 3 segundos, Tá chegando o grande dia, vaqueiro, vamos apostar Quem é gado ou vaqueiro pode se aproximar É no solo sergipano, quem perder logo pagando E quem ganhar comemorar Aperta assim aí, Roseta, Nicarralo, Gré Show! Aí, ó, touro Israel de Santa Rosa aí Colocou, foi 500 O outro vai colocar mais 500 aí pra fechar mil Diz que três segundos vai ser, vai se embora O outro fala que vai pegar O bobo tá gemendo aí, touro O bobo tá gemendo E eu só disse, tu caia E três segundos é vaca boa Gorda, bonita, exelada Mais de 50 carreiras Só uma vez foi pegada Demostrando seu valor E cueca só lhe pegou Porque correu na estrada E três segundos e a cutia Hoje corre com o zaqueiro Correndo dentro da rama E a aposta é muito dinheiro E eu querendo ver das duas Qual é a que cai primeiro E aí Doi Doi